Senhoras e senhores deputados, a simples inexistência de um atentado contra a Constituição Federal caracteriza uma relevante impossibilidade de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Senhor presidente, a lembrança do ministro Cardoso sobre a ausência de ação dolosa da intenção de dolo da presidente por si só já descaracteriza o crime de responsabilidade previsto na Constituição como pré-requisito para o impeachment.